Vai, esse é meu mano Max Aê mulher, vem se limpa essa menina Porque a partir de agora Só com o tambor bolha Só com o tambor tcherequinha Pra moça presente Caramba, o ministério da saúde é diverte Pode correr risco de engravidamento Quem manda é nóis Quem não é, não se esconde Vai, vai No baile da ZR A menina fica louco Tá de copa na mão E meu meninão na boca Tá de copa na mão E meu meninão na boca Tá de copa na mão E meu meninão na boca No baile da ZR A menina fica louco Segura a tchereca com força De vaca não tenha pressa Segura a tchereca com força De vaca não tenha pressa Pode tchereca na ponta da pica Pode tchereca na ponta da pica Olha, bate Bota tchereca na ponta da pica Na ponta da pica Bota tchereca na ponta da pica Olha, bate Tá de copa na mão E meu meninão na boca Tá de copa na mão E meu meninão na boca Tá de copa na mão E meu meninão na boca Bota tchereca na ponta da pica Na ponta da pica Bota tchereca na ponta da pica Olha, bate Esse é meu mano Max, ai mulher Vê se mim pra essa Melissa porque a partir de agora Só com o tambor bolha Só com o tambor tcherequinha pras moça presente Caramba, o Ministério da Saúde adverte Pode correr risco de engravidamento Quem manda é nóis Nem meu é, não se esconde Vai, vai No baile da ZR, a menina fica louco Tá de copa na mão e meu meninão na boca Tá de copa na mão e meu meninão na boca No baile da ZR, a menina fica louco Segura a tchereca com força, de vaca não tenha pressa Bota a tchereca na ponta da pica, na ponta da pica Bota a tchereca, bota a tchereca na ponta da pica Bota a tchereca na ponta da pica, na ponta da pica Tá de copa na mão e meu meninão na boca Tá de copa na mão e meu meninão na boca Tá de copa na mão e meu meninão na boca Bota a tchereca na ponta da pica, na ponta da pica Bota a tchereca na ponta da pica Bá, bá, bá